Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você tem certeza de que só isso é suficiente? Tem. Quem é que vai nos levar? Qual o senhor quiser, patrão. Senhorita. Cuidado, filha. Por favor. Aí tem coisa. Não acredito que já disse sim pra aquele tonto. Então, eu dei um sinal verde pra ele. Conta pra mim. O que acontece é que eu tô quase dizendo pra ele que aceito casar de novo. Porque aconteceu uma coisa que eu não esperava. Por acaso a Marcela revelou que é um homem? Eu já sabia. Eu já sabia. Ah, isso é uma boba. Tem cada ideia. Que? É que eu tô grávida. Como assim, comadre? Quer dizer, eu sei como. Você fez bem fingir que tá sofrendo com a indiferença do Rafael. Eu tenho certeza que Letícia vai dar um jeito dele prestar atenção em você. Mamãe, isso me cansa muito. Imagina se eu tivesse grávida de verdade. Eu? Aqui com esses ataques e ele de viagem com aquela sujeita. O problema é que você não tá grávida de verdade. Mas também não tem que exagerar tanto no papel. Agora o que a gente tem que fazer é conseguir que ele monte uma casa pro seu filho, mas no seu nome. Hum. Não sei, mamãe. Você não acha que é muito cedo? Temos que agir muito rápido. Porque se você não engravidar desse peão, vamos ter que fingir que você perdeu em poucas semanas. Você tá muito feliz, papai. E olha que ainda nem reabriu a empacotadora. Eu tô, eu tô, filho. É que agora tem muitas coisas que estão me deixando bem feliz. Que bom. Então, por favor, conta pra gente. Então, ainda não é oficial, sabe? Mas é que o partido me elegeu pra ser candidato a prefeito na eleição. Como é que é? Isso é jeito de entrar? Então, vai falar logo o que é que eu faço? A Rosalina tá grávida. E a gente tava tão animada. Ah, o meu celular tá aqui. E agora o seu pai inventa essa ideia de se candidatar pra prefeito. Rafael, fala com ele. Pede pra ele voltar atrás com essa candidatura. É uma loucura. Meu amor, você tá me pedindo o impossível. O meu pai é teimoso quando cisma alguma coisa. E essa história de que ele não se importa em ganhar? Nenhuma vaca de presépio acredita nisso. Pois é. O seu pai adora ganhar. É. Ele tem mais recursos e ainda conhece os ricos e os poderosos da região. Por mais que a minha palavra não valha nada pra você, eu juro que era sério quando eu te pedi que casasse comigo de novo. E se quiser dizer que me odeia, você tem todo o direito. Fala comigo. Fala. Tomara que seja uma menina. E que se pareça com você. Me perdoa. Me perdoa. Não. Não, morena. Não. Não. Dessa vez eu vou fazer o que é certo. Eu não vou errar com você de novo. Mesmo que não estejamos juntos de novo. Não. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Fernanda, eu espero que tudo esteja bem. Escuta, os pequenos fazendeiros estão preocupados com a interdição da empacotadora. O Matheus quer fazer um protesto contra as autoridades pra ela reabrir. Tchau. Meu amor. Oi. Escutou a mensagem do César? É. Não. Não? Não. Não. Não era nada demais. O que era, então? O quê? Ele falou que os pequenos fazendeiros querem organizar um protesto porque a empacotadora tá fechada. Hmm. Acho que não tão conseguindo vender lá no povoado porque o seu pai deve ter saturado todo o mercado com o gado dele. Peraí, como é que vão protestar se a interdição da empacotadora foi legal, meu amor? Isso pode ser contraproducente, sabia? Bom, pois eu agradeço ao meu amigo César por ter avisado. E com certeza fez isso pra você escutar. Mas nós esperamos reabrir antes do protesto. Vou dizer pro meu pai não levar tanto gado lá pro povoado pra que eles também possam vender. Tá. Tá bom. Quer que eu fale com o Matheus? Ah, não, não, não. Primeiro vamos ver se o meu pai vai aceitar e depois vamos ver como fica o assunto lá no ministério. Tá, tá. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Olha, meu amor. Hã? O que acha? Do quê? Tá na hora. Do quê? Já tá na hora, minha desalmada. Já tá na hora de pagar por essa ensaboada nas costas, meu amor. Olha, ontem à noite eu falei com a Miri. Ela já tá sabendo que você tá grávida e que vamos nos casar. Ai, é sério? Ai, que bom, meu amor. Vem aqui, vem aqui, vem, 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 vem. Olha, olha, eu quero que veja. A irmã do seu Gabino trouxe esse catálogo e eu já vi um berço bem bonito. Eu gosto tanto pra menino como pra menina, porque eu não sei o que vai ser. Ninguém atende aqui. Então você tá aí, seu bobo. Vem cá, me dá um abraço. E me deixa te dar parabéns pelo novo casamento. Então, quer dizer que já contou pra Joana que vai se casar outra vez? Uh, ele nem precisou. Quem me disse foi a Miri ontem à tarde. Disse à tarde? Você tava escondendo os ovos, hein? Eu também fiquei sabendo que as suas sementes vão dar outro fruto a essa família. Ai, caranhão! Quem te disse foi a Marcela, não foi? Ah, deixa de ser burro, bobão. Com aquela lá, não gasto nem pensamento. Tomara que o Pietro também aceite bem a notícia, né? Ah, talvez sinta ciúme. Mas o irmãozinho nunca é uma coisa ruim. Eu mesma tive que criar sozinha os meus três irmãos. Joana, vem comigo. Tenho um vestido bonito pra te mostrar. Ah, já tenho até um vestido e tudo. Você não disse que tinha falado à noite pra Miriam do nosso casamento e da gravidez? Galopando a toda com o cavalo, vejo um fosso, dou uma guinada e os outros vão se esborrachando contra a borda. Olha, bem que mereceram os trapaceiros. Isso, você sabe. Eu adoraria escutar mais histórias, mas eu tenho que terminar a planta da estação de tratamento ou eu não vou entregar a tempo. Não, 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 claro que não. Isso tem que ficar pronto o mais rápido possível. Quer dizer, já está tudo certo? É, não vou perder a Brenda como minha cliente principal. Então temos que entregar na data que combinamos pra verem que cumprimos tudo. Assim será. E obrigada por confiar a mim esse trabalho. É sério, obrigada. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Gostei muito da sua amiga. Olha, além de tudo, ela é muito talentosa, meu amor. Você vai ver que a planta vai ficar perfeita. Hã? Nossa, Rafael, que lindo o seu pingente. Eu nunca tinha visto um assim. Ele até parece meio antigo. Muito obrigado. Olha, esse aqui está escondido. Deixa eu mostrar. Isso, meu filho. Esse foi o meu pai que me deu quando eu casei. É praticamente uma tradição familiar, não é, pai? É. Pra você lembrar sempre o valor de um toscano. E assim como eu dei isso ao meu filho, no futuro ele vai dar pro filho dele. Quer dizer, ao meu neto. Fernanda, você está grávida? Em alguns meses o Rafael vai ter um filho. Mas não comigo. Se você já tinha contado pra Miriam desde ontem, por que demorou pra falar comigo? Mas o que importa se a Miriam ficou sabendo ontem ou então no mês passado? Quer dizer que a gente vai se casar. Ai, tá bom. Mas não se rite. Não, perdão. Ai, perdão. Ai, amor, perdão. É que quer saber? Não, não, não. Eu não estou me sentindo bem. Eu não dormi. Eu comi mal. Eu não estou muito legal. Perdão. Perdão. Eu preciso tomar um ar, sabe? Perdão. Você me desculpa, né? Me desculpa, Fernanda. Eu não fazia ideia. Não, não se preocupe. Agora que vai ter mais contato com a gente, é até melhor que saiba logo de uma vez. Bem, vamos ter uma reunião do conselho pra ver como as coisas vão ficar enquanto o meu pai se recupera. Ah, se quiser que eu vá com você, é só falar, por favor. Muito obrigada. Bem, até mais. Ah, eu vou com você. Eu tenho que pegar o carro. Eu vou esperar lá fora pra gente ir ao ministério. Tudo bem. Com licença. Tá. Vamos lá. Pode passar. Então a Rosalina também tá barriguda igual a você, sua boba? Eu nem cheguei a confirmar com o médico. Talvez seja só um atrás. Ah, não vem com essa. Não vem com essa, que a gente fez as contas lá em casa e tudo se encaixa. Você tá grávida do Luiz. Bom, se for assim, nem pensar. Esse filho é meu e do Espírito Santo. Ai, comadre. Por que sempre tem que ser você que acaba pagando o pato? Não se faça de mártir, hein? Vai lutar pelo seu homem. Olha, a Rosalina só tem ele. E de mártir eu não tenho nada. Além disso, desde que eu cheguei, eu andei desprezando o Luiz. E agora eu consegui afastá-lo da minha vida. Vocês duas vão ter um filho com o Luiz, mas ele ama você. Pelo que eu saiba, a Rosalina não pode voltar pra família dela. O pai não quer mais vê-la. Ele não gostou dela vir morar com o Luiz sem se casar. Ah, inferno. É injusto que alguns pais ainda pensem assim. E se o marido é um espancador? E aí, agora? Você tem que aguentar porque assinou um papel? Não, não tem. A gente tem que respeitar a opinião dos outros. Não, mas não deveria, comadre. Não é porque vai comer torresmo que tem que levar o porco inteiro. A Fernanda me disse que a Francisca te deu permissão pra sair com o Pietro de novo. Verdade. Mas eu já não tenho mais nada com ele, tá? Não somos nem mais amigos. É sério? Mas então... Eu posso te chamar pra sair? Quer dizer, depois de convencer a Francisca, né? Pois saiba que a minha avó já me deu permissão pra ter amigos. E namorado também, quando eu quiser. A gente prometeu confiar uma na outra. Assim é que tem que ser mesmo. Mas de qualquer forma, eu vou pedir permissão. Se quiser. Ah, Francisca, tudo bem? Que prazer em te ver. O meu empregado meteu os pés pelas mãos por conta própria. Além do mais, prometendo pra ele que ia ser candidato a prefeito, imagina, ele ficou se achando e o poder subiu a cabeça. Mas a contaminação não começou agora, Otário? Martim, eu sei disso. Mas olha, se ponha no meu lugar. Não tem como ficar ali 24 horas por dia na cola dos meus empregados. Então não dá, né? Não dá porque a gente tem família, não é? Essa foto, por sinal. Olha que foto bonita, hein? Você é melhor do que ninguém. Sabe o quanto a família é importante e tem que passar tempo com ela. Porque senão a vida passa e os anos voam. E aí? Só trabalhar, trabalhar, trabalhar com umas mulas. Mas e a família? Não, não, não. Não é justo, não. Não, 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 não. Não. O plano do Rafael, como você viu, já entraria em funcionamento, tá? A estação vai ser construída em tempo recorde. De acordo com tudo que manda a lei. Além do mais, eu agradeço aos seus inspetores e dou os parabéns pelo bom trabalho que eles fizeram. Do que ele tá falando? Eles me colocaram a par de que o Edgar era um safado. Se não tivesse sido por eles, eu nunca teria me dado conta do que ele estava fazendo. Aí sim você não teria como me ajudar, não é? Tudo bem, Otávio. Vou autorizar que retire os lacres de interdição. Mas na primeira queixa, vou fechar para sempre, entendeu? Claro que sim, claro que sim, claro que sim, é. Olha, a não ser que discorde, eu acho que a melhor pessoa pra ficar supervisionando o processo aqui é o seu filho, hein? E aí, garotão? Claro. De qualquer forma, eu vou estar por lá pra apoiar o Davi na candidatura. É. É, com certeza, vamos ganhar. Pera aí, pera aí. É melhor que seja imparcial com o processo da empacotadora e que nas eleições arrasem nos votos. Não, mas é claro. Não é mesmo? O Partido Rural não merece ganhar. Eles são inimigos infames do meu partido. As minhas intenções com a Maria são boas e corretas, Francisca. Mas se quiser fazer uma lista como fez pro Pietro, eu compro tudo, tá? Olha, não precisa. Eu sei que você é sério e comprometido. E com sorte vou ver vocês se casarem. Como assim, com sorte? A senhora tá achando que vai morrer? Ai, filha, não custa nada, nada prevenir. Eu quero morrer tranquila, sabendo que alguém cuida de você e te ama como Deus manda. Não fala isso, vovó. Eu ainda preciso da senhora. Não vamos nos fingir de bobas, filha. Nessa idade, eu tô mais pra lá do que pra cá. Não fala essas coisas, Francisca. Você ainda tem muitos anos pela frente. Você ainda vai enterrar todo mundo. O que tá querendo dizer? Que vaso ruim não quebra à toa? Eu acho melhor a gente comprar um sorvete pra minha avó, né? Ah, sim. É, vamos. Tá, a gente já volta. Não, espera. Esse aí já tá prontinho pra se casar. Ai. Eu juro, nessas barracas é que tem os melhores tacos de linguiça e de carne que você já provou na vida. Ah, é mesmo? Aham. Se são tombões, eu vou comer um monte. Eu vou chegar sem fome lá no restaurante. Aqui é o melhor lugar, porque ninguém prepara tacos melhor do que seu Fidel. Oi, seu Fidel. Oi, mocinha. Boa tarde. Isso mesmo, e eu prometi ao meu amigo que ele ia se surpreender com as suas receitas. Tá certo. Dois especiais e dois de carne pra começar. Aham. Ô, dona Amália, dá uma provinha pro jovem aqui, faz favor? Era isso o lugar? Aham. Você vai gostar, confia. Vamos ver. Tá aqui, moça. E um especial pra moça, hein? Um pouco de molho. Que tal? Gostou? Caramba. Aqui, senhorita. Obrigada. Espero que gostem. E aí? Hum. É o melhor taco que eu já provei na minha vida. Hum, tá muito bom. Eu te disse, os melhores restaurantes nem sempre são os mais caros. Aqui a gente não tem que fazer pose e nem fingir nada. O que acha? Nem tem que comer aquelas coisas nojentas, que nem aqueles caracóis que a Isa me deu pra provar. Não. Bom, eu gosto de você porque você me entende. Por isso eu gosto de você. Estão ótimos. Um limãozinho. Obrigado. O Otávio me disse que pediu a você pra ser o coordenador da campanha dele. É, e eu fico muito honrado, mas eu não quero aceitar. Vai ter muito trabalho quando abrir a empacotadora. Mas o Rafael vai se encarregar disso. Bom, claro, ele também tá ajudando na campanha do Davi. Mas quer saber? Eu tenho certeza de que eles vão dar conta de tudo. E você também vai se dar muito bem. Obrigado. Agradeço por acreditar em mim. Eu vou te dizer o mesmo que você disse pra mim. Quem tem que acreditar é você. Além do mais, eu fico muito tranquila que você fique do lado do Otávio numa coisa tão importante. Bom, vamos pedir logo, né? Eu tô com muita fome. Primeiro, um brinde. Saúde. Depois pedimos. Saúde. Ótimo, saúde. Saúde. Que bom que a sua mulherzinha não tá aqui. Eu posso te dar as boas-vindas como merece. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Como foi na capital? Ah, uma maravilha. Você sabe que eu sempre consigo dar o jeito, hein? Adivinem só o que eu fiz, hein? Eu consegui reabrir a empacotadora. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Gostaram, né? Eu vou deixar vocês agora, porque eu tenho que ir pro meu escritório fazer umas ligações. Com licença, Júlia. Tá, vai lá. Ai, que emoção. Foi difícil isso tudo, né? É, mas bem, ele sempre consegue fazer tudo o que deseja. Oi. Olha só. Já chegamos. Como foi tudo? Oi, mãe. Tudo bem? Bem. Olha, a gente trouxe esses girassóis lindos. O que achou? E um pacote cheio de sementes de flores exóticas. Ai, mas quanta gentileza. Muito obrigada. Bem, e aí, o que achou da cidade? Eu adorei. Espero que a gente possa voltar logo lá, meu amor. Eu vou passar lá no Luiz para dar parabéns pelo casamento. Ué, e com qual das três ele vai casar? Ah, com a Mirian. Até mais, Letícia. Até mais. Com licenças. Rafa. Oi. Você não ligou para saber como a Isabela está? Não. Ela reclamou? Não, não, não. Mas eu acho que é bom você se envolver mais com a gravidez. Até que eu queria, mãe. Mas não quero que a Fernanda me veja tão emocionado. Não quero magoar ela ainda mais. E aí, o que está fazendo aqui? Ah, caramba. É que a Maria contou que vocês não estavam mais juntos e que então a gente podia sair. Ah, ela disse isso. Maria, se você tem alguma coisa para falar com o Pietro, é melhor a gente se ver outro dia, né? Não. Eu e o Pietro não temos mais nada para conversar. Maria, é sério que vocês não têm mais nada para conversar? Não. É melhor a gente ir. Tudo bem, Tom. Oi, Luiz. É? Oi. O que é isso? Eu comprei para as fotos do seu casamento. Ah. Ah. Fiquei tão feliz. Você vai se casar com a Miriam. Que ótimo. Não, não, não. É que a Joana, a Joana Banana acabou se confundindo. Eu vou me casar com a Rosalina. Ah, Rosalina, me desculpa. Caramba, eu não entendi mal. Me desculpa e... Não, não, não. Fiquei tranquila. Meus parabéns, porque... Vai se casar com um homem muito bom. Ah, é. Foi por isso que eu me apaixonei por ele. E tenho certeza que ele vai ser um ótimo pai. Com licença, eu tenho que falar com o César. Tá. É claro, vai lá. Vai lá. Então, agora que todo mundo já sabe, temos que escolher a data e depois marcar lá no cartório, não é? Aqui, você escolher está perfeita para mim. Tem que ser para já, para minha barriga não aparecer, senão meu pai vai te matar. Me desculpa, tá? Me desculpa se eu te causei problemas com a minha mensagem. Mas eu tinha que te falar do protesto dos fazendeiros. E queria saber se você estava bem. O Otávio fez a gente perder a viagem. Ele vai se lançar candidato a prefeito. O quê? Então temos que conseguir logo as provas contra ele. César, se ele ganhar, vai ter muito mais poder. E não vamos conseguir fazer mais nada contra ele. Hum, que milagre é esse? Como é possível que você tenha inventado que está grávida do Rafael? Quem te disse isso? Você saberia se tivesse respondido as minhas mensagens e as do Beto. Ah, é que eu estou me sentindo um pouco mal. É, mas é da cabeça, Isa. Já chega! Você já usou demais o Rafael e o Roberto. Chega! E daí? Não é da sua conta. E tem mais. Você como amiga deveria me apoiar. Não, nem louca. Esses erros só se cometem uma vez. E você não é minha amiga. Porque amizade é recíproca. E nunca recebi nada de você além de reclamações. Ah, eu não sou sua amiga? Então o que está fazendo na minha casa? Claro, a não ser que seja verdade que é amante do meu pai e tenha vindo ver ele. Você acha que todas são como você? Não, Isa. Não são. A única coisa que eu sinto pelo seu pai é gratidão e amizade. Mas de você eu estou farta. Farta de te encobrir. Não. O que acontece é que você morre de ciúmes porque está apaixonada pelo Roberto. E é isso. Pois é. É verdade. Eu amo ele. Eu falo na sua cara que eu voltei para lutar por ele. César, por favor, não manda mais mensagens para o meu celular. O Rafael queria escutar o que você mandou. Eu estava muito preocupado com você. Eu sei. Além do mais, o que eu falei, o Rafael podia escutar. Quer saber? Ele exagera nos ciúmes, hein? Pois é. É, ele exagera porque não tem nenhum motivo para ter ciúme. Você e eu somos amigos, não é? E um pouco mais. Digo, somos cúmplices, não é? Para provar quem é o Otávio Toscano de verdade. Isso. E não temos nenhum interesse romântico. Nem você, nem eu. O meu medo era que você tivesse dito alguma coisa do nosso plano. Imagina, César. Se tivesse falado do plano e o Rafael escutasse, e aí? Isso eu nunca vou fazer. Escuta o que aconteceu. Por que está assim, tão nervosa? Não, eu não estou nervosa. Eu estou... Estou angustiada. Porque cada vez que eu e o Rafael estamos bem, o Otávio chega e atrapalha. Eu me sinto pressionada, César. Porque tenho que fingir o tempo todo que eu aceito o Otávio, quando na verdade eu tenho muito ódio. É por isso que eu me preocupo. E também porque se ele descobrir, não vai adiantar nada a tudo o que estamos conseguindo. Esse desgraçado vai acabar com você. Não. Não vai acabar comigo. Não aconteceu e não vai acontecer. Mas não pode se arriscar. Oi. Algum problema? Não. Matheus, precisamos falar de um assunto que interessa a todos. Depois que eu te hospedei na minha casa, te ajudei a conseguir um trabalho, Angela, você veio pegar meu namorado também? Se vê ele desse jeito, então deixa que todo mundo saiba, começando pelo Rafael e Isabela. É uma desgraçada, Angela. Agora quer revelar tudo o que eu te contei e achei que era minha amiga, Angela. Olha só, eu não vou dizer absolutamente nada disso, mas não por você. É pelo Beto. Mas de hoje em diante, não pense que eu vou encobrir nenhuma mais das suas mentiras. Claro. Porque decidiu que não é mais minha amiga, não é? Agora é o que? Minha rival? Se você amasse ele de verdade, eu nem chegaria perto dele, eu juro. Mas se com a história do filho, você conseguir separar a Fernanda e o Rafael, tá? Você não vai nem se importar se o Beto vai sofrer e Isabela, meu Deus! Ah, e deixe o que quiser, Angela, fica calada. No final, não me preocupo com a sua rivalidade, sabe por quê? Porque por mais que tente, olha pra você. O Beto só tem olhos pra mim, tá entendendo? Isso só o tempo dirá. E se eu conseguir ficar com ele? Não acredito. Vai acontecer. E eu espero que pela amizade que algum dia a gente teve, você aceite e deixe ele em paz. Continua sonhando. O Beto nunca vai amar você. Se enxerga. E mesmo que eu me afaste dele, ele nunca vai me deixar. Nunca. Pode ser. Pode ser que não chegue a me amar. Mas quero que pelo menos ele perceba o quanto você abusa dele e que você não vale nada. Eu vou te impedir de machucar ele, mas você já tá avisada. Amanhã vão retirar os lacres de interdição da empacotadora. Você tem certeza ou você só tá enrolando pra gente não fazer o nosso protesto? Peraí, Matheus. O que foi? Por que tá tão desconfiado? Hein? A única coisa que eu tô fazendo, eu tô fazendo desde o início, é tentar ajudar todo mundo. Não tem necessidade de fazer protesto. Além do mais, não podem exigir que reabram a empacotadora. As autoridades fecharam cumprindo a lei. Quem fez coisa errada aqui foi o Otávio. Ele tá tentando reabrir a empacotadora, mas pra isso tem um processo. Tem que provar que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Então não tá certo que reabre amanhã. Não, mas é o mais provável. As autoridades estão verificando se a Carnes Max mudou o tratamento de dejetos. E isso é bom pra toda a cidade. O nosso rio vai continuar saudável e a água limpa pra consumo. Enquanto isso, não conseguimos vender. Você? Por que não quis ouvir quando César nos avisou que a gente podia vender lá no povoado? Todos nós tínhamos motivos pra duvidar da Fernanda. Ela nos avisou antes que fechassem a empacotadora. E se teve outro aumento no pagamento do gado, é porque ela andou insistindo com o Toscano. E mesmo com isso, você continua desconfiando, Matheus. Olha, Maria, como eu não quero te enganar. Eu prefiro te dizer logo de uma vez. Antes de chegar lá no novo amanhecer, eu era um ladrão. Não é sério? Mas por que fazia isso? Por causa do meu pai. Ele vendeu as terras dele, perdeu tudo, apostando e bebendo. E a minha mãe morreu. Eu ficava sempre com muita fome. Então eu comecei roubando comida e logo depois outras coisas. Mas quando eu ia roubar o rancho e a Joana me pegou, em vez de me entregar pra polícia, ela me convidou pra comer. E depois disso que você acabou ficando por lá? Ela perguntou se eu queria uma oportunidade pra mudar de vida, acredita? E olha pra mim. Eu soube aproveitar. Mas se a gente vai continuar se vendo, eu quero que você conheça o meu pior lado pra você decidir se eu valho a pena ou não, pra... Eu sei que ainda é cedo. E que a gente tá só começando. Mas eu gosto muito de você, Maria. E eu gostaria de ter uma coisa séria com você.